A presença americana tem por trás a dissuasão da maior potência militar, tem por trás a dissuasão nuclear, que os Estados Unidos é uma potência nuclear, e ao mesmo tempo tem os exemplos do passado, Granada, Bahia dos Porcos, Nicarágua, o histórico, o passivo histórico americano na América Latina é o passivo de intervenções militares, claro que isso deixa a memória, claro que isso deixa a lembrança que traz esse problema, mas isso na minha opinião está muito mais no imaginário e turva um pouco a necessidade que há, de que nós preparemos a nossa agenda, que é o que nos interessa, ou seja, nós temos que descolar nossa preocupação dos Estados Unidos e nos preocuparmos com os nossos problemas e baixarmos a cabeça e resolver as nossas questões.